Eu não nasci há mil anos atrás, mas eu nasci há 75 anos atrás, em 1944, em Santos, no dia 29 de setembro. Para os que são aficionados, eu sou Libra. Balança, tentativa de equilíbrio. E a minha vida política está muito ligada à vida dos meus pais. Quando eu tinha 9 anos de idade, o meu pai se tornou vereador em Santos. E ele fez uma trajetória com 4 para 5 mandatos, quando em 1964, ele que era do PTB de Jango Goulart, ele foi caçado, como Jango Goulart também foi, na época do golpe militar, na ditadura, e acabamos sofrendo um momento difícil da nossa história. Então, eu sou filha única, eu, meu pai e minha mãe, ficamos presos em casa, na rua onde eu moro, no bairro do Imbaré, em Santos, até hoje, por 4, 5 meses, guardados por militares, pelo exército. E essa é uma época que foi terrível para o Brasil, para a minha pessoa, particularmente, porque nós vivemos tudo isso. E eu tinha para mim que eu nunca iria entrar na política. Por quê? Porque é um lugar doloroso. Meu pai acaba morrendo com 50 anos de idade, em 1971, muito jovem, e eu e minha mãe ficamos um pouco com a herança de que ele deixou. Antes disso, antes do meu pai morrer, como ele tinha os direitos políticos cassados, ele era estivador do Porto de Santos, na origem. Depois, ele foi funcionário do antigo IAPETEC, antes da unificação dos IAPs, dos Institutos de Aposentadoria e Pensões. Ele lançou minha mãe no lugar dele. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu fui fazer pedagogia, e minha mãe, eu sempre gostei muito de estudar, e minha mãe falou, não, João, meu pai chamava João Inácio de Souza, Joãozinho do Instituto, até uma não pode ir para a política, ela é muito jovem, ela está entrando na faculdade agora. Aí meu pai falou, bom, então é você. E minha mãe tinha uma frase espetacular, ela dizia que o que ela ia abraçar a partir daquele momento era um dever conjugal de respeito à política, mas de respeito principalmente à filha dela, meu. A mãe funda o MDB, minha mãe era Hilda Augusto de Souza, ela funda o MDB de Santos, vira secretária do MDB, vira vereadora, mas meu pai morre antes dela completar o mandato, lamentavelmente. Esse ano era o ano de 68, um ano icônico no mundo, com as passeatas dos estudantes na França e tudo mais, a influência dos Sartre, dos intelectuais e tudo aquilo que nós sabemos. Bom, a partir disso, pai vereador, golpe de 64, Santos sofreu um segundo golpe militar, que foi, quando ele foi considerado zona de segurança, como Cubatão, a gente sabia que era por causa da força dos sindicatos, Cubatão, os petroleiros, há uma refinaria lá, refinaria Presidente Bernardes e Santos, por causa dos sindicatos do Porto. Então, as duas cidades foram consideradas em 69, em 1969, área de segurança, nós sofremos um segundo golpe militar. Nisso, já havia uma renovação de vereadores, minha mãe já está nessa segunda leva, e eu, mais uma vez, sabendo que política não era algo para mim. Seu Joãozinho, meu pai, morre em 1971, eu continuo minha vida de professora, formada em pedagogia, fiz direito depois, e mais ou menos 4, 5 anos atrás fiz mestrado em saúde coletiva, porém, voltando lá atrás, o que que acontece? Acontece que eu fico lecionando no antigo ginásio e colegial, agora o ensino médio, particularmente. O que acontece, então? Chegamos em 1979 e o governo baixa a tentativa de fazer a anistia. Eu tinha para mim que não tinha que ter anistia, que a anistia quer dizer perdão, e as pessoas que tinham sido punidas em 64, e na minha cidade, em 69 também, elas eram culpadas de ter uma opinião, um modo de ver a vida, uma posição política, e não sei perdoados por quê. Mas, de qualquer maneira, eu, filha única, me vi absolutamente engajada em fazer essa luta, que era a luta de todas aquelas pessoas que tinham sido punidas, particularmente o meu pai, que estava no bojo dessa injustiça. O que aconteceu nessa época? A gente não pode esquecer que, depois do golpe no Brasil, e eu insisto, em Santos e Cubatão, pela segunda vez em 69, as pessoas que tinham engajamento político com o social, com a chamada esquerda, tinham ido para o Chile, onde houve, em 73, outro golpe militar, um Pinochet, e aí, aquelas pessoas que tinham ido para lá, para se salvar, aspas, da ditadura do Brasil, acabaram pegando uma outra ditadura, e acabaram indo para a Europa, particularmente para a França. Ficamos nós, no Brasil, particularmente as mulheres, filhas ou viúvas, daquelas, daqueles, a maioria, né, homens, acho que quase que 100% homens, de uma época tão trágica da vida brasileira. E aí, em 79, não teve jeito. Majoritariamente, as mulheres rumaram para fazer a anistia. Quem estava lá? A mulher do Mário Covas, a viúva, do Rubens Paiva, nós temos um lugar em Santos, que é um transbordo de passageiros, que a gente, o terminal rodoviário, que tem o nome de Rubens Paiva, em função disto, na época que eu fui prefeita, e aí, o que a gente fez na anistia? Nós, majoritariamente, mulheres. Nós fomos lutar para que as pessoas que tinham ido, expulsas, fora do Brasil, pudessem ter a dignidade de um retorno dentro daquilo que se chamava a possibilidade política de fazer a vida voltar com outra dignidade, principalmente contra a cidadania. Isso aconteceu, só que nesta época, eu, que tinha o compromisso de nunca entrar na política, comecei a prestar atenção num homem interessante, de voz ronca, que fazia a liderança com outros metalúrgicos em São Bernardo do Campo, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula. Fiquei encantada, porque muitas das coisas que ele falava lembravam o meu próprio pai e a dignidade dos trabalhistas daquela época, não esqueci que meu pai era do PTB do Jango. E aí, o que acontece? Eu vou para São Bernardo, vou para o estádio da Vila Euclides e fico absolutamente seduzida por aquela situação. Daí, o que fizemos? Começamos a trabalhar para fazer um perfil de um partido que tivesse a maneira de ser e a visão de mundo daquilo que estava sendo falado em São Bernardo. E lá, vamos agora me reportar a Santos, aconteceu a partir da Anistia, e a Anistia foi assinada em novembro de 1979, nós tivemos algo diferenciado. Como as mulheres tinham feito essa luta, a primeira comissão provisória de Santos, ela foi quase que 90% composta por mulheres. Uma luta que antecipava a luta feminista de quase 40 anos depois, que estamos agora vivendo, e que marcou profundamente as relações políticas da cidade e também da região. claro, que antes da gente chegar a Santos, eu tive a honra de poder ser fundadora do PT em nível nacional. Éramos poucas mulheres. E eu me lembro que no colégio Sion, há uma foto histórica, eu tinha um cabelo deste tamanho, eu e Edméia Ladevig, que foi a primeira presidenta do PT, formalmente falando, antes nós tínhamos na comissão provisória uma outra mulher, Lenimar Rios. Então, só mulher, lado para os meus lados. A gente acabou fazendo essa formatação, porém, isso não acontecia em nível nacional e também em nível de São Paulo. No colégio Sion, nós fundamos o PT, na foto tem o Lívio Dutra, tem o Lula, tem o Zé Dirceu, tem o Busquem, tem o Jacobitá, enfim, nós das antigas, alguns já se foram, lamentavelmente. E o que acontece? Eu acabo fazendo parte de uma carta cuja assinatura chamou-se Articulação dos 113, que migraria para a formatação partidária como o primeiro grupo entrosado e com base para cuidar de um partido formalmente registrado. Então, eu digo aí como foi a minha vida, meus estudos, me casei, me separei, me divorciei, faz tanto tempo que era de esquite, teve que mudar para divórcio e, posteriormente, a gente fundou o PT em nível nacional e também, quase concomitantemente, o PT em nível local em Santos. Eu acho que essa história é importante no caso de Santos porque remete ao momento de poder das mulheres extremamente diferenciado, porque nós tínhamos uma situação absolutamente diferenciada na nossa região e a gente precisava mostrar isso para o conjunto das forças políticas do país. Bom, pessoalmente, eu comecei uma carreira política, não tinha jeito. em 1979, anistia, 1980, fevereiro, nós fazemos o PT começar a existir, o PT de Santos acompanha, dois anos depois, eu viro vereadora em Santos, mas ainda com um apelo à minha mãe, mas muito mais ao meu pai, não tinha jeito, filha do Joãozinho de Instituto, era assim, depois disso ficou na história. Em 82, viro vereadora, foi um mandato atípico, porque Santos estava tentando recuperar o seu direito a voto de prefeito, que nós tínhamos sido cassados nesse intento, e aí o que acontece? as diretas começam a se misturar com a luta pela autonomia de Santos, e o que acontece? Em 1984, a gente consegue trazer a autonomia de Santos, e um ano depois, a gente tem as diretas. Como havia um interregno, nós tivemos um mandato de vereador de seis anos, que ia de 82 a 88. Mas a vida, sabe, a arte do encontro, não é? Embora já tanto desencontro pela vida, a gente sabe disso, a gente teve que fazer uma mudança de planos, porque eu seria guindada a outras situações. antes de fazer um rol dos mandatos que a vida me permitiu ter, eu quero fazer algumas observações da minha entrada na política. Por ser professora, eu me filiei à POSP, Associação dos Professores do Estado de São Paulo, minha militância começou lá, e de lá para ir para a visão da anistia e para o partido político foi um passo. E isto vai se ratificar e se traduzir nas minhas experiências com mandatos eleitos. Então, em 1980, o PT é fundado em fevereiro, em 1982, eu e outros companheiros no Brasil inteiro tivemos o mandato de vereador em Santos, vereador, no meu caso, em Santos. Ele era de seis anos por causa de fazer a relação temporal com a questão da conquista da autonomia de Santos, que tinha sofrido um segundo golpe militar em 1969, e o que ocorre? Eu acabo não fazendo seis anos, que foi a correção que Santos teve, o mandato de 82, de 1982 a 1988, eu tenho um interregno nessa situação. de 82 a 86, que seria um mandato dito normal, a maioria do Brasil foi assim, não nos lugares que tinham sido zona de segurança e tinham conquistado a autonomia de novo. Em 86, eu me candidato a deputada estadual, sempre pelo PT, e sou eleita. Em 88, dois anos depois, eu me torno prefeita de Santos, porque a gente fez, a gente já vinha numa série de tentativas, algumas para colocar o nosso discurso dentro do tabuleiro político, mas em 88 a gente, num susto, foram menos de mil votos de diferença, 900 e alguma coisa, há controvérsias, dizem que era voto escrito, que houve algumas travessuras a respeito disso, mas nós ganhamos a eleição em 88 e um momento em que a nova Constituição brasileira está sendo redigida, promulgada, sancionada e o Brasil não seria o mesmo a partir daí. Um momento importante, quando a gente começa a Prefeitura, que no meu caso não tinha reeleição, eu fiquei na Prefeitura de 88 a 92 e fizemos sucessor, que foi o ex-prefeito Davi Capistrano, da Costa Filho, mais conhecido como Davi Capistrano, que tinha sido secretário de saúde do governo que levava meu nome. Então, a partir daí, meus rumos na política e dentro do PT já estavam mais ou menos traçados, porque dentro do aparelho partidário eu me torno presidente estadual em 93, em 94 eu me torno deputada federal, tive três mandatos deputada federal e uma suplência, não é? E aí termino esta fase da minha vida em 2006. Nesse momento, então, vereadora, deputada estadual, deputada federal, no meio prefeita e cada vez que nós não alçávamos a partir daí uma outra candidatura, eu voltava para a vereança e, nesse momento, eu estou no meu terceiro mandato como vereadora, esparsos no tempo, como também de deputada, esparsos no tempo e de deputada federal que foram três seguidos e uma suplência. Então, eu acho que agora o coroamento do estudo é poder informar o meu partido e as pessoas que têm o interesse daquilo que nós temos feito nas últimas quatro décadas. E é claro, com a prisão do Lula, com a soltura do Lula, com os movimentos sociais, com a bravura do MST, com o surgimento de outras lideranças da esquerda e nós, com certeza, sempre na retaguarda. Porque pode gostar ou não gostar do PT, mas não se pode viver sem o PT nesse país. Não tem jeito. Então, como você tem muitos mandatos mais sintéticos, você destacar um pouco o que você, e até não achar que isso é uma prefeitura que é um segundo momento, mas em termos, por exemplo, mandatos parlamentares. Você é professora, você tem o seu perfil mais específico. o que você destacaria em termos das frentes em que você atuou, das iniciativas, se você participou mais dentro dos mandatos parlamentares. A gente fala um pouco mais sobre a prefeitura. Na verdade, eu sempre tive uma preocupação de ter uma ação na vida política que eu tinha tido na vida social e na minha vida profissional como professora, como mulher, e também com as condições geográficas e o perfil da cidade de Santos. E, claro, aquilo que meus pais representaram para mim e incutiram no meu caráter e na minha formação. Então, nos mandatos, em todos eles, eu sempre estive nas lutas da educação, nas lutas do meio ambiente e nas lutas da cidadania como um todo. E é claro que no setor da saúde eu sempre opinei, embora, por muitas vezes, eu tivesse que deixar o espaço para quem ou era médico nos quadros partidários que tinham sido eleitos ou tinham uma ação dentro da questão da saúde. Porque Santos, quando eu fui prefeita, ficou conhecida pela excelência da questão da saúde pública. E a gente vai falar disso mais adiante. Eu acho que alguns projetos, eles acabam tomando vulto. Eu acho que um projeto, foi o meu primeiro projeto, foi um pouco continuar a lei Afonso Arinos, punindo-se a pessoa que xingar a outra com o racismo. Veja, isso é tão forte que ainda estamos fazendo essa luta veemente no nosso país, com muitas forças hoje, e principalmente com a ação da mulher negra nessa situação. Então, a primeira lei que foi feita foi essa, que eu acho que tenho que colocar como importante. Outra, ela foi prosaica, mas ela foi importante, foi quando a gente colocou José Bonifácio de Andrade Silva, santista de nascimento, patrono da independência, cuidador de Dom Pedro, não tinha outro jeito, ele não estava no livro dos heróis da pátria e nós fizemos com que ele estivesse para ele se tornar então um vulto reconhecido nacionalmente e em Santos a gente tem o dia 13 de junho que é o dia do nascimento dele como uma data importante. Por ser vulto quando eu fui deputada estadual eu fiz a lei para patrocinar essa questão com um ponto de vista de leis que foram casadas. Porém, há uma lei, vou falar aquelas que eu acho que são mais importantes que eu acredito ela não é uma lei mas ela é uma proposta de ação do Ministério da Saúde. Quando chegamos em Santos para a prefeitura a AIDS era o grande dado negativo da cidade. Eu tenho dúvidas até hoje se outras cidades portuárias como o Rio de Janeiro não tinham um índice maior. De qualquer maneira as pessoas estavam morrendo nós não sabíamos o que era a tal da SIDA nós nos debruçamos sobre isso e a partir daí e também da questão da... Nós fizemos uma intervenção muito enérgica num hospício local chamada Casa de Saúde Anchieta que foi a mola propulsora na saúde para que nós tivéssemos a lei nacional de uma nova maneira de ver a questão da saúde mental. A gente com a parte prática a gente acabou dando subsídios para que houvesse uma lei antimanicomial que ela está em perigo hoje com a nova visão conservadora e absolutamente retrógrada do Brasil tem agora a partir do governo federal e nós fazemos essa luta. Por causa disso num dos meus mandatos de deputada federal eu fiz um projeto que obrigava os consultórios públicos na minha cidade chamava-se Policlínica que era o modelo cubano que nós trouxemos para Santos o grande consultório para as quatro especialidades né a clínica geral cardiologia gineco obstetrícia e pediatria essas quatro são os consultórios básicos elas acabaram sendo altamente influenciadas e eu propus que essas unidades que na maioria das cidades brasileiras chamam-se unidades básicas de saúde as UBS em Santos elas continuam se chamando até hoje Policlínicas Policlínicas a gente fez o que? A obrigação dos exames de prevenção ao câncer de próstata e foi um escândalo por eu ser mulher e por eu propor aquilo eu sofri todo tipo de gracejo piadas de péssimo gosto só que aquela iniciativa para trazer os exames costumeiros PSA o toque retal e principalmente o cuidado para que o homem tivesse essa condição de percepção a partir dos entes públicos isso acabou sendo o início da proposta de um setor da saúde do homem no Ministério da Saúde eu penso que essas três questões das mais diferentes matizes elas estão no centro daquilo que eu fiz e claro as votações do Fundeb as votações na educação as discussões particularmente com crianças e adolescentes e sobre crianças e adolescentes que eu participei com senadoras e deputadas federais nesse perfil eu acho que isso acabou dando o tom do meu mandato o mandato feminista mas com uma forte incisão na questão da cidadania a partir da visão da mulher com o pertencimento a essa visão das injustiças que também são feitas sobre o homem a questão da saúde a questão educacional e a cidadania como um todo claro que por eu ser eu sou formada em piano poucas pessoas sabem mas a cultura para mim eu que sou fã de cinema adoro cinema eu penso que a minha ação mais forte a revolucionária mesmo é na cultura eu fiz um resumo das políticas do campo social digamos assim mas há políticas que tem um corte forte na economia que são relativas ao porto as questões portuárias e ao pré-sal primeiro Santos é o maior porto da América Latina isso não é pouca coisa em números redondos 30% do PIB do produto interno bruto passam pelo porto Santista ao lado disso e a gente todas as lutas dos trabalhadores da relação com os terminais do aprofundamento dessa defesa é bom lembrar que em 1991 houve uma greve fantástica que começou em Santos mas irradiou-se pelo Brasil inteiro porque o então governo Collor pôs na rua 5.372 trabalhadores numa penada só num fim de semana eu então prefeita usei dos meus da minha capacidade política e também da autoridade que me tinham dado e começamos a alavancar a partir dos trabalhadores dos portuários dos portuários de terra dos portuários de dentro do navio que tem diferenças nós começamos a fazer uma movimentação e a partir dos trabalhadores nós paramos a cidade e trouxemos o fórum da cidade que era um coletivo que trabalhava junto com a prefeitura junto com a prefeita para trazer visões da sociedade organizada quem? procuradores juízes aposentados senhoras da benemerência universidades e este conjunto da sociedade civil abraçou a ideia o comércio fechou as portas muito difícil isso acontecer nós fizemos uma greve eu fui para para Brasília o interlocutor dessa situação foi o então deputado Aloysio Mercadante que é Santista de Nascimento e nós acabamos fazendo o que? chegando ao Jarbas Passarinho que era o ministro da justiça e conseguimos demover com o sindicalismo do Brasil inteiro e deputados nossos e senadores a gente conseguiu rever essa situação quando eu voltei para Santos no dia 28 de fevereiro era essa data de 1991 nós tivemos Jarbas Passarinho ministro telefona pessoalmente para mim e diz o presidente levantou a ordem então agora a senhora pode tirar a ordem calamidade pública eu falei não ministro ela vai ficar até tudo for até esses 5.372 trabalhadores serem recuperados nos seus trabalhos e assim foi eu penso que foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida ver aqueles portuários voltarem para o serviço na CODESP que é a companhia DOCAS do estado de São Paulo com a mão no peito cantando o hino nacional e um deles falou assim para mim então essa aqui é a Sofia uma criança de um ano e meio ela vai saber um dia que foi esta luta esta nossa luta que vai fazer que ela possa viver com dignidade esse homem falou isso para mim não sei o nome dele com certeza são 30 anos praticamente mas isso são coisas que não se apagam ao lado da questão portuária eu coloquei um exemplo forte tem a questão do pré-sal nós lutamos com Niterói para trazer a unidade de negócios da Baixada Santista porque nós sabíamos que Santos tinha na bacia subaquática a maior possibilidade da extração do pré-sal nós sabíamos que nós tínhamos interlocutores diferenciados dentro da Petrobras e eu estava na época fazendo uma campanha para eu já não era mais prefeita mas eu estava fazendo uma campanha eu era deputada federal e estava fazendo uma campanha para a prefeitura e tive a ousadia de dizer num dos meus spots de publicidade olha aqui exatamente 240 quilômetros para dentro do mar nós temos a bacia de Santos que tem não era a pré-sal eu falava petróleo na época e você não tem ideia como eu fui injuriada que eu queria trazer petróleo para as torres e para as estátuas das praças de Santos para os coqueiros da orla da praia e outras graças que claro misturavam isso com a minha condição feminina não esqueça que há 30 anos atrás e ainda é difícil hoje a ação da mulher no mundo particularmente na política imagina nessa época e nós acabamos fazendo essa luta do pré-sal com todas as injúrias a unidade de negócios veio para Santos e hoje nós temos uma unidade básica sobre essa situação e que é uma unidade de resistência a Petrobras dando lucro diferentemente do que se falava e nós sabemos hoje que tudo que foi unido em relação ao nosso petróleo é justamente para fazer uma derrubada política dos nossos líderes particularmente do Lula e o impeachment da Dilma e eu acho que isso é bom nós colocarmos porque eu particularmente nos meus mandatos eu trabalho e trabalhei nas questões sociais mas a questão do porto e a questão do pré-sal elas são indissolúveis da minha trajetória política não esqueça que meu pai não esqueça que meu pai era um estivador e meu avô pai dele também a família eu só não sou porque ainda não tenho mulher bom Santos tem uma tradição junto com essa tradição do povo tem uma tradição de esquerda longa também que você não sei se retomaram reativaram você falou do trabalho totalista que também era um lugar do próprio partido comunista que agora seria um sótico do outro parágrafo que pariu sim mas o Diogo mencionou um pouco também que na sua formação tem uma relação com a esquerda católica bom assim Santos primeiro vamos falar da cidade Santos teve um partido comunista brasileiro um PCB muito forte e os outros partidos progressistas chamemos assim ou de esquerda e o PTB poderia do jogo claro poderia ser chamado a época progressista ele acabava sendo zona de influência do partidão do PCB e havia dos sindicalistas da época os do porto do petróleo uma visão extremamente forte sobre esta questão e a formação de quadros do sindicalismo e foi formatado um fórum chamado Fórum Sindical de Debates particularmente formado por petroleiros da época a defesa do petróleo é nosso um brado muito forte que tem que existir até hoje sempre porque o petróleo é nosso e nós tínhamos a época também os trabalhadores e sindicalistas do porto esse conjunto formou formatou o Fórum Social de Debates que acabar esse fórum acabou sendo a retaguarda de muita visão social da época então esta visão me influenciou através do meu pai mas também através da ação que a cidade tinha a influência desses sindicatos hoje a cidade é muito diferente a uma classe média emergente há muitos fatores mas especialmente a especulação imobiliária que afasta os trabalhadores da cidade põe que eles vão para outras cidades de aporte menor economicamente falando e hoje nós temos uma diferença mas eu em relação ao ao perfil da cidade economicamente falando e politicamente também mas voltando quando a gente vai fazer o PT eu estou falando influências na minha vida eu venho da PESP uma luta sindical tem um trabalhador que não é braçal mas que é um trabalhador de giz na mão da época que é ser professor ser professora mas eu venho dos movimentos da igreja católica eu fiz a faculdade Unisantos que é a PUC de Santos a católica de Santos eu fiz a pedagogia eu fiz o direito e eu fiz a saúde coletiva todas na mesma universidade meus ativos também estudaram na mesma universidade bom o que acontece eu fui uma sigla que os mais antigos vão lembrar GEC JOC JUC Juventude Estudantil Católica Juventude Operária Católica Juventude Universitária Católica eu fui de GEC e eu fui de JUC e também na universidade eu fazendo pedagogia eu sofri a influência do CPC que era o Centro Populares de Cultura todas essas ações provenientes do partidão do Partido Comunista que impregnava todo o nosso universo através da Igreja Católica eu acabo sendo influenciado e vou para a política como um dos três blocos formadores do PT os sindicalistas os intelectuais a Igreja Católica eu acho que basicamente a gente pode falar isso e eu de alguma maneira eu tinha as três condições meu pai sindicalista eu da Igreja Católica se não uma intelectual mas uma tratativa uma tentativa de ser intelectual como o PT foi formado com essas três forças eu penso que esta influência não podemos esquecer que era uma época pós-Puebla uma ação vigorosa das encíclicas católicas e que influenciaram todo o nosso movimento não podemos esquecer de D. Pedro Castaldáliga no centro do Brasil e todos os outros padres, bispos que influenciaram a nossa formação e hoje o Papa Francisco que é uma expressão dessa situação eu penso que esta formatação do PT é a formatação que eu tenho na minha trajetória eu sou assim então eu só podia me coadunar com o PT mesmo uma época em que não era comum e nem viável as mulheres chegarem a esse espaço político não esquecer que em 1988 eu sou eleita em Santos mas Luísa Erundina era eleita em São Paulo então com aquele movimentação que aconteceu em Volta Redonda não é? quando operários foram mortos na Uzi Minas e esse essas mortas acabaram influenciando em quatro cinco dias todo o resultado desta eleição o que acabou acontecendo em vários lugares especialmente em São Paulo e em Santos com duas mulheres eu acho que eu tinha que fazer essa ressalva voltando para a questão da prefeitura você mencionou já a saúde e esse movimento também em defesa dos portuários mas a experiência você tem uma graça a experiência no Eres Batista e o executivo ele tem um outro ritmo uma outra dimensão eu acho que você e outro poder é outro poder imagina que até você sendo de Santos com toda a sua trajetória com a sua família uma coisa muito impactante governar a cidade e o PT também é uma unidade muito grande era a primeira experiência de poder executivo dentro do período fora umas poucas prefeituras menores como o Silvanhas ali em 1935 mas em 88 foi essa onda que você estava funcionando agora e na prefeitura você tem que lidar com as demandas e as políticas de várias áreas então o que mais você destacaria da experiência na prefeitura? Bom a prefeitura é outro mundo quem uma vez vai para o executivo tem dificuldade de voltar para o legislativo não que não tenha importância mas são situações diferentes no legislativo você discute mas você não chega a uma realização concreta aquilo que você discute pode se tornar uma lei que tem um tempo para virar realidade e ser realmente concretizada através de uma prática eu penso que na prefeitura algum um destaque importante foi feito para a saúde e nós tínhamos uma equipe de saúde que era liderada pelo doutor Davi Capistrano que lamentavelmente já se foi e nós tivemos alguns atos inéditos um deles com certeza foi a luta contra a AIDS nós somos a primeira cidade no mundo não é uma força de expressão a lutar contra a AIDS com resultados favoráveis eu mandei carta para Elizabeth Taylor porque ela fazia uma luta por causa do Huck Hudson que era amigo dele e que tinha que se tornou soropositivo e a gente também começou a contatar todos aqueles tipo a Lucélia Santos que fazia um projeto chamado Nomes a gente costurava bandeirinhas com o nome da família de pessoas que já tinham ido embora através de suas famílias para fazer grandes quilts grandes bandeiras para fazer esta tomada de consciência e a luta em relação à AIDS foi importantíssima até que migramos eu já era deputada federal o Davi Capistrano já era prefeito e nós conseguimos com o Adib Jateni a primeira oferta do coquetel antirretroviral através do Ministério da Saúde foi absolutamente revolucionário isso já ficou no tempo mas como as doenças sexualmente transmissíveis estão voltando a toa especialmente sífilis nós temos que chamar atenção porque nós podemos debelar a situação desde que não tenhamos medo então da AIDS talvez tenha mais coisas mas é importante que a gente faça este recorte até porque as pessoas que estavam no comando da AIDS no combate à AIDS doutor Fábio Mosquita eles acabaram indo para o Ministério da Saúde na época do Lula e da Dilma para serem pessoas coordenadoras de setores E vocês são professores para a questão da educação Bom antes de falar da educação nós temos que falar da questão da saúde mental havia uma situação em Santos existia um lugar chamado Casa de Saúde Anchieta esse lugar onde cabia mais ou menos 240 250 pessoas tinha 600 as pessoas não tinham roupa para dormir dormiam no chão não tinham comida tinha um psiquiatra para todos eles não tinha staff de retaguarda não tinha nenhum tipo de possibilidade de ação restauradora através do lúdico não era disso e como eu vinha de uma intervenção na companhia de transportes local que era privada isso eu respondi 11 anos de ameaças acabamos ganhando em nível federal porque o empresário alegou lucro cessante e nós arguíamos que ele falsificava as planilhas para poder aumentar as passagens as tarifas o que aconteceu? nós fizemos a intervenção então eu vinha dessa experiência foi muito dura teve local na cidade o empresário tirou os ônios enfim foi muito pesada mas muito interessante porque a gente conseguiu trazer um transporte público de qualidade e a companhia Santista de transporte coletivo é CSTC em São Paulo era CMTC Companhia Municipal em Santos era CSTC ou S Santista Companhia Santista de transporte coletivo a gente conseguiu fazer com que ela fosse a terceira mais exitosa do Brasil então foi algo positivo mas demorou para acontecer e eu sofrendo essa influência tão pesada eu tive dúvidas de fazer intervenção na Casa de Saúde Anchieta que era privada só que houve a morte por esganamento de uma das pessoas um rapaz de 21 anos um rapaz de 21 esganou um rapaz de 21 eles estavam presos numa cela de castigo onde nos comendo e defecando em latões de óleo de 60 litros as pessoas sabem o que é esse latão eles fizeram houve esse acontecimento então não teve jeito nós tivemos que fazer essa intervenção foi uma intervenção duríssima duríssima porque havia pessoas com extrema vulnerabilidade dentro desse hospício mas nós demos todo o subsídio para a gente poder fazer uma revolução na saúde mental assim foi e a partir desta época nós tivemos um quadro de pessoas interagindo com os pacientes porque para mim quem estava na condição de enfermeiro estava tão cronificado quanto as pessoas estavam lá dentro porque não havia nenhum tipo de oxigênio para as pessoas poderem se postar em função de uma situação como essa e aí o que que acontece nós pusemos várias atividades e uma delas chamou-se projeto Tantan e eu que tinha alugado na condição de prefeita tempo numa rádio rádio Tantan meia hora por dia com dois rapazes jovens que gostavam do rock que gostavam de música mais agitada eu passei por um teste quando eu cheguei para dar minha entrevista na rádio Tantan onde ele se perguntou assim teste por que se chama Tantan e aí eu rapidamente fiz Jesus Tantan não pode se que é Tantan 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 me deu uma luz e eu fiz Tantan comunicação acertou é uma das nossas pode ser entrevistada nós somos os locutores da rádio Tantan e você já está agora na nossa tribo falaram alguma coisa desse tipo eu me senti muito pertencente àquele grupo e a rádio Tantan depois evoluiu ela existe até hoje ela trata de pessoas com grande vulnerabilidade jovens adolescentes autistas com necessidades dramáticas do campo de vista da mobilidade outras situações assim e o Tantan foi tão importante que deu no New York Time então quando o projeto Tantan saiu no New York eu falo pronto essa tarefa nós já cumprimos estou falando isso porque esta ação da saúde mental para mim ela é essencial no governo o governo que não cuida da saúde mental do seu povo está tão adoecido quanto e se você não tem esta visão da capacidade de você interagir de perceber que a loucura é uma possibilidade que todos temos a cada momento da nossa vida se um governante não entender isso vai ser difícil a gente continuar então eu acho que a AIDS a saúde mental as policlínicas uma para cada 20 mil pessoas é uma determinação da organização mundial de saúde aí ao lado dessa situação a cultura que foi fantástica além das tradicionais ações como o corpo de balé a gente tinha dança de rua naquela época era revolucionário as ações que nós fazíamos trazendo a periferia para o conjunto das atividades para ouvir música para aprender violão para aprender som e por aí vai na cultura nós tivemos uma ação impecável vou dar alguns exemplos a gibiteca numa época que nem se falava na geração de gibi a pinacoteca o antigo casarão o último casarão do baronato do café na hora da praia que nós recuperamos com os próprios funcionários da prefeitura que se tornaram artesãos do gesso e da recuperação histórica está lá até hoje pinacoteca Benedito Calixto que é um pintor da cidade mas ainda que nós fizemos na cultura toda a ação de pertencimento e de respeito que nós tínhamos que ter com a cidade tanto em questões mais populares como questões também mais tradicionais a pinacoteca até hoje é um ponto de ação diferenciado e no teatro nós fizemos o teatro de arena Rosinha Mastrândio que foi uma radialista da cidade e nós fizemos essa lamentavelmente hoje ele está fechado para recuperação e ainda não foi recuperado mas essa foi uma ação formidável e a gente para mim teve esse coroamento com um cinema público em um dos canais da cidade que se chamou ele tem uma contradição ele chama-se cine posto 4 mas ele fica no canal 3 de Santos e ele é um lugar de 20 25 lugares não mais que isso mas que ele é exclusivo para filmes mais intelectualizados mas com um preço simbólico de 2 reais a entrada para não ser totalmente grátis estão lá eu acho que outras questões também mas o respeito a questão da cultura mostrarmos a Bienal nós de 2 anos tínhamos uma exposição de quadros e também aqui nós temos a honra de sermos a cidade de um compositor chamado Gilberto Mendes e nós tínhamos a semana Gilberto Mendes que era havia música absolutamente de vanguarda com música dodecafônica coisas formidavelmente avançadas e que hoje a cidade não tem mais então nas artes nós somos do gibi ao balé a dança de rua ao cinema ao teatro mas eu acho que o que foi mais forte foi que com essas ações nós mostramos o respeito à cultura porque eu tenho para mim que sou professora que a educação é absolutamente importante e imprescindível mas revolucionária na essência da palavra só culturária bom na educação tinha que ter uma marca particular afinal a minha profissão mas eu tive a honra o prazer a possibilidade histórica de ter como secretária de educação a ex-deputada estadual deputada federal Maria Lúcia Prani que já nos deixou e nós tínhamos a meta de toda criança na escola e também a formatação dos conselhos lembre que nós estamos chegando na prefeitura a leva de prefeitos de 88 logo após a nova constituição e ela já preconizava a mudança na saúde do SUS que era o sistema único descentralizado de saúde para o SUS que é o sistema atual e que é unificado e que tem os valores universais para ele continuar existindo um projeto que nenhum outro país do mundo tem porém a constituição também preconizou a construção dos diversos conselhos e nós fizemos o primeiro conselho de criança e adolescente do país não falo do país para ser simbolicamente fogos de artifício mas por causa da época que isso aconteceu então nós fizemos conselho do idoso da criança e adolescente do patrimônio histórico da enfim da saúde enfim o da saúde evoluiu tanto que chegou por vezes a não ser só participativo ele era opinativo e tinha vez de voto para opinar sobre as questões de saúde na educação fora a parte pedagógica em si e ter toda criança na escola sempre próxima da sua unidade escolar e eu acabo fazendo uma escola chamada 28 de fevereiro dentro de um conjunto na entrada de Santos que chama-se Conjunto Atchê Jorge Cury um ex-deputado federal da cidade que foi presidente do Santos Futebol Clube mas esse conjunto ele fica do lado do cemitério da cidade que fica da boazinha do cemitério do Sabuó e claro que o povo sempre jocoso chama esse conjunto de Pernacova lógico que o Pernacova vamos fazer uma outra situação e fizemos a unidade municipal 28 de fevereiro dentro do Atchê Jorge Cury na entrada da cidade onde as crianças estão até hoje é uma alegria porque nós reverenciamos com uma data a história dos portuários a história do porto e a história das pessoas que prioritariamente habitaram muitos ainda habitam esse conjunto habitacional na educação a gente se debruçou sobre as creches não tinha jeito ainda não havia todo o repasse de dinheiro mas a gente tinha como princípio toda a cliente na escola questão que o Davi Capistrano seguiu com maestria e ao mesmo tempo a gente fez a formatação pedagógica dos professores evidentemente que usamos todas os aprendizes a sabedoria de Paulo Freire certo? fizemos alfabetização de adultos principalmente com os funcionários que não tinham essa possibilidade e fizemos a formatação do conselho conselho dos pais conselho dos professores conselho docente e o conselho da escola a gente foi indo indo a gente quase chegou a escolha de diretores por aclamação não chegamos foram apenas quatro anos a gente não conseguiu fazer tudo e na pedagogia nós desde então a gente já usava o construtivismo mesmo não dando palavras formais para essa situação não esquecer que as escolas elas sempre são um reduto progressista ou não porque elas passam de prefeito para prefeito com a visão política e educacional que eles têm então o que nós fizemos na escola foi uma revolução porque ao lado de toda essa situação a gestão tinha uma preocupação como fazer um plano de cargos de salários e carreira como recuperar os ganhos dos professores do todo funcionalismo para o professor também e como fazer eles se capacitar cada vez mais para essa questão nós abrimos cursos de magistério que já não estava já estava começando a ficar fora aspas de moda mas nós queríamos apostar na formatação e eu penso que a Maria Lúcia aprende com a sua eficiência o seu saber de professora ela era professora de história tinha sido diretora de uma escola em Praia Grande nós acabamos dando um outro curso para a visão educacional da cidade e claro caprichamos para valer na merenda fazendo o peixe através de patê chegar a banana comprada do Vale do Ribeira com os produtores mais simples e mais vulneráveis daquela região e fazendo uma associação com toda uma situação que hoje é traduzida na gastronomia como uma área de compra do produtor mais perto a gente fez isso há 30 anos atrás por intuição porque era o correto era o racional fazer então a merenda a pedagogia a democracia nas escolas a formatação dos conselhos e principalmente a alegria do funcionário público chamado professor chamado professora de chegar na sala de aula para cuidar com carinho daquele daquele adolescente daquela criança ele era respaldado pela maneira com que a prefeitura e o conjunto de secretários cuidavam do professor então era uma corrida de bastão o executivo passava para o secretário que passava para os diretores que passava para os professores que passava para os alunos que traziam os pais e essa maravilhosa ação mudou com certeza o perfil da cidade o problema meu com a Luísa Lundina agora é sério é porque Santos foi muito mais avançado que São Paulo eu tive a sorte de pegar um comunista na saúde era um porra de um homem horroroso não sabe o que era conviver com ele mas que capacidade cara e aqui mas São Paulo era mais tímido que nós nós fizemos imposto progressivo progressivo o rico pagava mais a Luísa não conseguiu fazer aqui mas é que também a Luísa tinha um grupo chamado Peixe Vivo era Peixe Vivo não se lembra disso sim sim mais ou menos tinha um pessoal o Luís Eduardo o Luís José Eduardo Cardoso era uma dessas pessoas e eles eram de esquerda tinha Valesca mas eles eram tão exibidos intelectualmente falando sabe a relação Olívio Carlos não é um desrespeito não são maneiras de ver a vida cada um fica onde acha que está melhor isso acontecia e a Luísa ficou com o pessoal do José Eduardo eu fiquei com o pessoal de São Bernardo você entendeu a diferença? então eu não sei quem era mais PT ou menos mas isso dava uma uma diferença na ação final né? na saúde nós arrasamos nós arrasamos e o Davi e o Davi tinha um prazer de querer se meter ele queria me meter nessas coisas entendeu? e aí quando bom ele era terrível você nem sabe terrível não se pode falar de Santos sem se falar da Praia de Santos e houve uma época em que não se podia ir a nenhuma das Praias de Santos e nós tivemos a ideia de fazer nos aproveitamos de uma briga interna na Sabesp do governador que estava chegando e o que estava saindo que estava saindo era o Maluf quem estava chegando era o Quércia havia, claro briga de poder por dentro da 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 entidade e nós nos aproveitamos de uma briga e acabamos tendo acesso a um projeto que remetia para o missário submarino o esgoto dos canais dos sete canais de Santos e passando por uma purificação que acabou em três meses trazendo a vulnerabilidade de volta para Santos isso foi comemorado por revistas tipo a Virgínia que não tem uma simpatia com a nossa visão política mas que teve que se debruçar sobre essa situação nós somos objeto de uma de novela a recuperação da vulnerabilidade de Santos e claro que ao recuperar a possibilidade de você entrar na água eu tinha um amigo publicitário que me mandou um telegrama assim senhora prefeita um siripe com meu pé vou acioná-la para dizer que a vida tinha voltado a Santos claro que a partir dessa condição o turismo aumentou as pessoas procuraram mais Santos e é claro também que houve uma explosão na construção civil não necessariamente como é hoje com prédios de muito caros de três quatro suítes mas prédios de estadia com um um cômodo uma sala e quarto mas houve um boom então de alguma maneira a vulnerabilidade das praias acabou trazendo subsídios e retorno para o turismo que sua vez gerou empregos através da construção civil isso foi algo importantíssimo para a cidade e precisa estar registrado outra situação foi que nós ao chegarmos nesta leva de PT depois de 1988 nós pudemos fazer o orçamento participativo e o orçamento participativo a gente fez em duas etapas no primeiro ano a gente fez por bairros e foi exaustivo e não deu certo do segundo ano em diante nós fomos por região e há uma história particular que eu tenho que deixar registrado não sei se vai ser aproveitado ou não é o seguinte na região do mercado que é a região mais deteriorada de Santos não conseguimos recuperar na época como deveria e hoje há um abandono atroz eu fui fazer o debate uma senhora senhora negra bem bem volumosa ela veio lá do fundo porque eu cheguei com uma proposta que era uma proposta do Paul Sinja da lavanderia comunitária que aliás existe hoje lavanderia 8 de março e essa senhora e eu falei olha gente os cortiços Santos tem uma área de muito cortiço que é mais penosa ainda do que a área das palafitas nós somos estamos quase em empates com as palafitas do nordeste da Bahia é trágico talvez em situação pior essa senhora falou Thelma Thelminha me chamou de Thelminha nós não queremos lavanderia nenhuma não não, não, não a gente dá um jeito de lavar no tanque e ela veio vindo e como ela era uma pessoa ampla ela foi tirando o meu campo de visão e eu me lembro na minha memória lá se vão 30 anos ela vindo 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 ela chegou para mim e me deu ordem ela falou nós não quer lavanderia sabe o que nós quer? eu falei eu quero saber nós quer um parquinho para os nossos filhos igual o parquinho dos bacanas da praia e eu eu até hoje me emociono falar essa história imagina eu fui de lavanderia a mulher me pediu sol não sei se a gente deu sol mas que a gente deu que a gente deu porque essa história eu estou contando hoje aqui 30 anos depois isso não é pouca coisa né então acho que essa importância que nós tivemos do orçamento participativo das pessoas estarem pertencendo verdadeiramente e protagonistas do seu destino isso não tem preço isso poucos governos tem os nossos na sua grande maioria eles tiveram agora uma outra situação que eu entendo que foi revolucionária em Santos foi a criação do diário oficial que nós chamamos de DO urgente sempre isso claro proporcionou uma briga com a mídia local né que tinha que acabava imprimindo os atos mas o que nós fizemos nós fizemos um jornal de serviços onde a figura da prefeita não aparecia nem dos secretários mas dos serviços o que a Secretaria de Saúde estava oferecendo o que a Secretaria de Turismo estava oferecendo o que a Educação estava oferecendo prazos situações necessidades tínhamos um pequeno jornal apenas com os preços de feiras Santos tem muitas feiras e para as pessoas saberem e a modificação do conceito de diário oficial inclusive com uma briga local né era inevitável veja eu briguei com a saúde mental eu briguei por causa da AIDS eu briguei com o transporte e eu briguei com a mídia local e claro por tabela com o setor do judiciário que era 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 parceiro dessas situações então foram grandes brigas mas a questão do Deor urgente até hoje todos os Deorgentes estão no nosso museu de imagem e som que foi feito pelo Davi Capistrano eu não cheguei a evoluir até aí o Deorgente mudou a concepção de informação para o público e isso precisa estar registrado porque é imprescindível porém eu não posso esquecer de algumas situações na educação e também no esporte na educação eu me lembro nós colocamos como duas situações diferenciadas dentro das escolas nós colocamos capoeira para todas as crianças e colocamos também Tai Chi Chuan fomos de A a Z mas a capoeira com o fortalecimento da história dos negros da escravidão tão repulsiva isso foi importantíssimo e a gente precisa contar para que a gente acabe não esquecendo o mestre de sombra que existe até hoje ele foi o grande incentivador dessa situação nas escolas e também um projeto chamado projeto Carlitos nas escolas a gente ensinava teatro para as crianças então isso foi importantíssimo porque muitos saíram dali muitos tiveram o aprendizado das artes cênicas que hoje nós temos uma escola de artes cênicas em Santos funcionando num teatro chamado Teatro Guarani que foi recuperado pela iniciativa privada mas também com o impulsionamento da prefeitura particularmente na época do Davi a gente deixou esse legado através do Carlitos da capoeira e do Tai Chi Chuan porém no esporte a gente não pode esquecer que a gente fez a primeira escola pública de surf do país com algumas das pessoas que são renomes internacionais está lá a escolinha com surfista numa estátua e ao lado disso nós tivemos várias praças com skate a primeira delas fica numa praça chamada Praça Palmares onde a gente colocou um busto do zumbi nós tivemos um prefeito que foi caçado porque ele era socialista era negro chamado Esmeraldo Tarquinio o lado da praça do skate se chama Esmeraldo Tarquinio e nós fizemos essa praça de skate como foi? eu fui comprar feijoada num domingo junto numa padaria que havia ali perto eu vi umas crianças brincando a padaria era perto dessa praça Palmares e eu vi uns meninos conversando brincando eu fui lá falar com eles e eles estavam do lado de um saco de cimento e de tijolos eu perguntei pra eles o que era aquilo que eles iam asfaltar e pôr tijolo num pequeno laguinho que estava mas isso é da prefeitura vocês não podem fazer isso não, não mas nós queremos skate aí eu falei vocês me conhecem não mas sou prefeita meninos de 12 13 anos combinei com eles e eles foram à prefeitura a molecadinha 4 ou 5 chamei o secretário de obras as crianças desenharam que era um half pipe eu que não sabia tive que aprender fiz um supletivo ali rapidão pra saber os meninos desenharam e a gente fez a gente fez o chorão frequentou todo mundo conhece frequentou esse skate ela hoje está ampliada mas a origem dela foi fantástica porque a gente não teve outro jeito se não respeitar a vontade das pessoas algumas outras situações que eu preciso lembrar primeiro Bertioga Bertioga Santos fica numa ilha tem Santos e São Vicente só que Santos São Vicente também tem uma parte continental eles chamam de área continental e Santos também tem uma área continental onde fica Monte Cabrão onde fica Monte Cabrão onde fica Caruara onde fica Caibura e Bertioga Bertioga nessa época fez um movimento para ser independente a princípio eu fiquei opa vamos perder terra mas não tinha jeito a distância geográfica fazia né a gente eu podia como prefeita nomear um subprefeito lá mas a gente acabou ajudando Bertioga a fazer a sua independência sua autonomia é interessante que isso seja colocado porque Bertioga ainda tem dificuldade de sobreviver sobrevivência mas a parte da visão política da autonomia política a gente garantiu eu acho que para terminar eu tenho que falar dos morros das moradias e do dique o que são os morros Santos fica no maciço depois que a gente atravessa o Atlântico vai para a ilha de Santo Amaro que é Guarujá e depois atravessa novamente o Atlântico e a gente chega a parte continental a gente sabia que para fazer esta ação a gente não podia prescindir de Bertioga mas a gente não podia deixar Bertioga acoplada quando a gente fez essa libertação a gente viu que a gente tinha cada vez mais que prestar atenção nesse maciço que é um pouco oval e no meio bem no meio onde fica o Montserrat que é a padroeira da cidade Nossa Senhora Montserrat nós tínhamos os grandes deslizamentos e nós nos murros além de escadarias de parapeitos de muros de arrimo nós fizemos os nudeques que eram os núcleos de defesa civil aprontamos os moradores em caso de deslizamento tem precipitação de chuva muito grande na época de verão para ir para a escola mais próxima como fazer o arsenal de comida como tratar as crianças o que os pais teriam que fazer então os nudeques esses núcleos de defesa eles até hoje depois da nossa época eles impediram que houvesse deslizamentos isso que eu acho uma marca extremamente diferenciada de todos nós e a moradia tem a ver com o DIC o que é o DIC o DIC é a divisa de Santos com São Vicente são dois lugares de extrema vulnerabilidade muita pobreza ação do crime organizado inclusive lixões existiam aí e a gente conseguiu acabar com um que ficava num bairro chamado Alemoa e o que nós fizemos começou na minha época mas Davi encaminhou nós asfaltamos asfaltamos não aterramos esse setor e começamos a construir casas para as pessoas quando eu me tornei deputada federal todo o tempo eu mandava um tanto de dinheiro mesmo que o prefeito não fosse ligado a nós para construir esse projeto e as casas do DIC chama-se DIC de Vila Gilda são caminhos caminhos São Sebastião caminho São José caminho São Sebastião caminho da divisa e termina num bairro chamado Vila Telma porque quando eu era deputada eu ajudei a fazer uma invasão quando eu fui prefeita eu fiz a urbanização fizemos um um combo um bem bolado ali esse DIC que tem esses caminhos todos a gente regimentou os moradores para aprenderem a fazer o aterramento a trabalharem conosco a ir para Coab Coab é a companhia de habitação da Baixada Santista e eles eram os prioritários para terem a casa que estava sendo construída então eles foram regimentados capacitados e os primeiros habilitados a ter as casas esse esse projeto ele teve muito mais força com o Davi Capistrano e eu acho que foi uma belíssima herança que ele deixou e ele precisa ser dito de qualquer maneira não tem jeito de não falar hoje a gente ainda luta com déficit de moradia extremamente alto na cidade foram poucos o Minha Casa Minha Vida que foram para lá mas a gente luta para que isso seja melhorado e eu acho que a gente acabou dando um pano de fundo para todas as situações mas eu penso se eu não estou me esquecendo de nada que o maior aprendizado que eu tive foi eu mesma ao saber o que meu povo queria e os secretários porque não foi o governo de uma pessoa foi um conjunto foi um coletivo certo não esquecer que a gente estava na época do Collor na época de grandes problemas financeiros e a gente teve a audácia de fazer inclusão com criatividade mas principalmente com muita muita solidariedade nos nossos corações que eu acho que isso é a verdadeira política de pessoas como nós e eu quero sempre agradecer essa possibilidade de ter sido prefeita seria outras vezes mas a vida quis de outro jeito e estamos aí para o que deve é a gente todo mundo tem que falar um pouco feito um balanço um pouco já que há 40 anos do PT sobre os desafios desse momento político a gente está vivendo aulas dele dos governos do Brasil o momento que tem levado inclusive alguma coisa dessas experiências municipais é claro que no campo nacional as coisas são diferentes algumas pessoas são mais difíceis até que tem um desenvolvimento de verdade mas agora estamos vivendo esse recrocesso todo no país desde 2016 e como um projeto também de balanço de diálogo até com as futuras gerações de militantes que vão poder estar assistindo esse vídeo o que você acha que você gostaria de falar um pouco sobre o desafio do PT hoje para a gente seguir adiante nessa luta apesar dessas as dificuldades da cultura eu acho que como todo coletivo que tem uma história a gente tem um processo também de exaustão e eu acho que a gente tem que revisitar a partir das nossas posições políticas a nossa maneira de agir como nós fazemos a comunicação como nós fazemos a abordagem às pessoas o jovem de 15 anos de hoje não é o jovem de 15 anos da época que eu fui prefeito mas as necessidades essenciais dele continuam sendo as mesmas na saúde na educação na cultura no emprego por favor então o que eu penso que nós temos que fazer no PT é a partir dos nossos acertos e dos nossos erros tivemos ambos com certeza nós temos que ver como é que nós vamos progredir num discurso que não pode ter chavões da literatura de esquerda embora ela esteja presente todo o tempo nas nossas cabeças e nos nossos corações como é que a gente traduz essa situação é uma reinvenção possivelmente da forma não do conteúdo porque nós ao pregarmos a solidariedade e esta parceria com a cidadania e o bem-estar das pessoas o respeito pelas pessoas se nós tivermos isto mais da metade do nosso caminho está feito é complexo quando nós somos mais do mesmo nós temos que ser diferenciados e esta diferença ela tem que ser ver escutar tocar enfim é básico são os sentidos que nós temos para que as pessoas tenham definitivamente parte na política sejam ouvidas respeitadas e suas vidas sejam com certeza mais fáceis com a nossa solidariedade os jovens precisam disso nós precisamos disso e à medida que a gente avalia e ver essa situação mudar não é fácil e mudar sem mudar os pressupostos mais difíceis ainda mas eu acho que com 40 anos de estrada com lideranças como as que nós temos e falar de Lula é é mais do que óbvio a gente tem muitos exemplos concretos com a literatura de esquerda mundial mas a partir do caráter das pessoas porque no governo não é só o que a gente pensa é aquilo que a gente na política não é aquilo que a gente pensa mas aquilo que a gente é e como a gente traduz esta forma de ser envolve as pessoas participando sendo companheiros de vida não é sia